E aí galera tô aqui em patrocínio aqui ó chegando um jota vazio é o jota SD70 que eu vi lá no abacaxi hoje cedo pelo jeito é o jota que eu vi vazio lá no abacaxi vou me posicionar aqui não é SD70 mesmo sem que eu vou andar SD70 8435 a Líder eu peguei esse trem hoje era 9 horas da manhã lá em abacaxi perto de Iguatama agora já são 10 horas da noite o trem daqui patrocínio vou virar aqui um pouquinho aqui ó que top e aí e aí e aí e aí e aí 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 ó é o mesmo trem agora a SD70 do bloco B aí ó 8350 a SD70 do bloco B aí ó e aí e aí a cruz de Santo André aqui é semáforo tá piscante o carrinho parado aí galera e aí e aí e aí e aí e aí tá e aí Já na área, olha que coisa linda! Vários AKPDs que estiveram na rota do calcário para revisão lá, troca de truque, já voltaram para os Jota aqui da Centro-Leste. Galera, a cauda está se aproximando aqui, eu vou me despedir aqui, obrigado aí para quem acompanhou até agora, estou a patrocínio a trabalho, encontrei com esse trem hoje lá em Guatamba, perto de Arcos, era nove e meia da manhã, ele cruzou com o Jota carregado, esse trem é vazio e agora a patrocínio ele está indo para Araguari, a cauda passou aqui, livrou a PN e o trenzão foi embora vazio, essa aí nunca mais eu pego, peguei o mesmo trem duas vezes no mesmo dia, em cidades diferentes, isso aqui foi por um acaso, eu estava voltando para o hotel, encontrei com esse trem aqui, abraço aí, obrigado, boa noite!